Olá, eu sou o Thiago Otuque, economista do Clube FI, estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui um recado muito importante. Hoje, no dia 23 de novembro, estamos no primeiro dia da nossa Black Friday. Então, você pode aproveitar essa grande oportunidade para comprar qualquer tipo de produto ou serviço em nosso site com desconto de 20%. Então, aproveite que é por tempo limitado, você tem do dia 23 hoje, novembro, até o dia 30 de novembro, às 23 horas e 59 minutos, então, para poder comprar, então, o seu plano de assinatura, seu relatório ou seu curso, enfim, qualquer produto ou serviço do nosso site, então, de novo, com 20% de desconto. Então, acesse lá, clubefi.com.br. Bom, dado esse recado aqui importante, hoje eu converso, então, com o Mariano Andrade, que é sócio e gestor da Polo Capital. Tudo certo aí, Mariano? Tudo certo, Otuque. Obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar conversando com você. Legal, Mariano. Então, o Clube FI também agradece aqui a tua primeira participação no nosso programa. Lembrando que a Polo Capital é parceira do Clube FI dentro do Espaço RI, então, qualquer dúvida que você tenha sobre o fundo da Polo, que a gente vai falar hoje, que o tema da entrevista hoje, o foco, é o Polo CRI, que opera sob o código PORD11, então, qualquer dúvida, você pode ir lá diretamente no nosso site, no Espaço RI, que a sua dúvida vai ser direcionada para a de RI da gestora. Também o Mariano contribuiu com a gente no nosso blog, então, tem um artigo muito interessante também sobre recebidos imobiliários, então, quem tiver interesse também leia, o artigo está bem interessante. Então, também queria agradecer aqui a Nicole, que é responsável pela RI, por ter nos ajudado na produção dessa entrevista. Bom, Mariano, como é a sua primeira entrevista aqui no nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouco da tua experiência profissional, até para a nossa audiência aí conhecer quem que é o gestor que cuida do fundo. Tá ótimo. Bom, agradeço a todo mundo que participa da comunidade e que tem interesse na Polo Capital, estamos à disposição, como você colocou, e agradeço quem está assistindo. Eu tenho 49 anos, eu estou no mercado desde 1994, trabalhei em dois bancos no meio do final da década de 90, na parte de equities, e depois eu fui trabalhar no family office, eu ajudava na gestão, fazia parte do time de gestão, fiquei lá por 11, 12 anos, a gente faz investimentos tanto no Brasil como offshore, e em 2011 eu me juntei à Polo, eu já conheci o pessoal aqui há algum tempo, estou na casa desde 2011, então. E atualmente eu toco os fundos de crédito, o PORD, que é o nosso fundo imobiliário, está dentro do guarda-chuva dos fundos de crédito. Bom, legal, Mariano. E a Polo, então, Capital, já é uma gestora no mercado, já que atua não somente com fundos imobiliários, e como é que funciona em específico a estrutura de gestão da parte de fundos imobiliários dentro da gestora? Tá. A Polo é uma casa que está no mercado desde 2003, começou os primeiros fundos foram fundos de renda variável, existem até hoje, e a gente investe como casa em crédito privado desde 2005. Então, mesmo antes da gente ter os fundos imobiliários, o fundo imobiliário que nós começamos nesse segmento em 2011, a gente já tinha um track record em crédito privado, então, a gente acha que essa bagagem, esses anos de estrada são muito importantes, ao longo do tempo você tem uma experiência naquilo que tem mais chances de dar certo, ou menos chances de dar certo, na estruturação e na formalização das operações, então, a gente acha que isso é muito importante, e a gente também acha muito importante a sinergia entre as áreas. Então, a Polo é uma gestora de 3 bilhões de reais, dos quais aproximadamente 1,6 estão na área de crédito, nós temos uma vertical termo de renda variável, uma vertical de real estate, uma vertical macro, então, todos os temas, essa sinergia é de mão dupla, tanto o crédito pode informar, trocar ideia, beneficiando um analista de renda variável, ou vice-versa. Então, a gente acha que isso é muito importante, porque em alguns casos, por exemplo, a gente pode se beneficiar de uma visão sobre estrutura termo, que seja de autoconvulsão da área macro, na hora de estruturar uma operação em CDI ou IPCA+. Quando a gente olha uma empresa listada, o pessoal de Bolsa tem uma opinião sobre a trajetória de margem, de receita, forças competitivas daquela companhia. Então, a gente acha que isso é muito importante, e tudo isso, dentro da sua pergunta, faz parte do nosso dia a dia de gestão. Então, a equipe de crédito está inserida nesse contexto, onde a gente tem uma combinação que a gente acha muito positiva, de uma bagagem bastante extensa no segmento de crédito, e uma sinergia com outros verticais, que a gente acha muito valiosa. Bom, interessante. Então, antes mesmo de ter o fundo listado, quer dizer, você já tem uma bagagem, dentro da Poli, até outros profissionais que estão dentro da casa, já desenvolvendo crédito, que acho que é muito importante essa experiência para a gestão de CRI, quer dizer, um crédito estruturado que a análise de risco é extremamente importante. Exatamente. Exatamente. Não só a análise de risco de crédito, do crédito, mas também risco de formalização, risco da garantia, de você poder realmente ter um rito crível para monetizar a garantia, ou o próprio apressamento da garantia. ao longo do tempo, a gente já encontrou situações onde, quando a gente foi executar a garantia, você se depara com um volume de dívidas naquele imóvel. Então, todos esses elementos que a gente encontra ao longo do tempo, a gente vai incorporando na nossa análise para cada vez mais ter um portfólio e operações mais robustas. Então, essa bagagem é bastante importante e a gente faz bastante uso da nossa experiência quando a gente vai buscar operações ou escolher operações. Bom, interessante. Mariano, acho que esse tipo de gestora que tem outras áreas, como você falou, acho que essa sinergia ajuda bastante na qualidade da gestão desse tipo de fundo, como é um fundo de recebíveis imobiliários. Então, como você falou, o fundo de vocês é o POD, o POD11. Eu queria que... São muitos fundos hoje de recebíveis imobiliários no mercado. Acho que esse ano, em particular, eu percebo que a audiência tem crescido muito dentro do Clube FI, em cima de fundos de recebíveis imobiliários, dá um interesse muito grande. Acho que, em grande parte, devido ao crescimento do nosso mercado, já mais de um milhão de investidores, pessoas físicas, mas principalmente com esse nível baixo da Selic. Então, o pessoal começou a olhar muito mais para o fundo de recebíveis imobiliários. Então, gostaria que você fizesse um resumo do que é o POD, tamanho dele, de patrimônio, o perfil de crédito, os setores que vocês estão atuando agora, enfim, os indexadores, que é tão importante, o IGPM, o direito que está, também isso tem sido um ponto de debate importante dentro do Clube FI e dos investidores. Ótimo. Bom, a pergunta abrange vários aspectos, então, se você quiser me interromper ao longo da construção, fica à vontade. Então, eu acho que é importante pautar que o POD tem um track record desde 2012. Então, a gente já passou por uma crise muito importante, que foi aquela queda de quase 10 pontos no PIB, que foi especialmente ruim para o setor imobiliário, visto que você teve destratos muito pesados, afetando o fluxo de caixa da companhia. E, em função dessa, desse, daquele período, algumas, até, algumas companhias de Estado chegaram a ter que pedir recuperação judicial. Então, foi uma crise muito importante. Mais recentemente, a perturbação do COVID, então, é um produto que já enfrentou, aí, na sua composição de carteira, no tipo de operação, onde ele trafega, alguns testes importantes, e, no nosso entendimento, sempre entregou um retorno interessante para o cotista, né? Bem, o que nós tentamos fazer na nossa prática aqui de crédito, e isso vale para o pódio, é tentar obter taxas high yield com garantias ou risco de crédito high grade, né? Isso daí é o, é o nosso objetivo, é como se fosse uma arbitragem, né? Eu tenho uma taxa superior ao risco que eu estou incorrendo naquela operação de crédito, né? Então, a gente acha que isso é mais interessante do que qualificar o fundo como high grade, ou como high yield, ou como crossover, né? Que seria o meio do caminho. Porque, a gente, por exemplo, durante a pandemia, conseguiu comprar papéis de companhias high grade a preços de high yield. Então, isso é, a gente enxerga isso como um movimento muito interessante. Muitas vezes, a gente consegue estruturar uma operação com uma taxa high yield, seja porque a companhia não tem acesso a uma linha bancária a contento, a gente consegue suprir essa necessidade de financiamento. A companhia é super redonda, com um leverage baixo, com ativos imobiliários bastante interessantes para serem onerados como garantia, e você consegue extrair daquela companhia uma taxa interessante. Então, acho que o nosso propósito na gestão de crédito é procurar esse tipo de operação. Aí, você perguntou também de indexador, né? Hoje, a nossa carteira de CRIs, ela está com uma alocação aproximadamente 60% em inflação mais, 30% em CDI mais e 10% pré. Até como a gente abordou lá no artigo, que a gente teve a felicidade de contribuir para o site, a gente entende que essa diversificação é bastante interessante. A gente pode explorar isso um pouco mais à frente aí na conversa, mas a gente gosta desse breakdown que a gente carrega hoje. Acho que você perguntou também em relação a setores, né? Isso. Isso. Naturalmente, a gente está envolvido no setor imobiliário, com incorporadores que querem ou ceder carteira ou fazer operações corporativas com tipo de garantia ou garantia imobiliária, imóvel pronto, ou terreno, ou uma seção financiária de uma carteira de recebíveis. E a gente também trafega em alguns outros setores, não necessariamente companhias cujo objeto social seja incorporação imobiliária, mas companhias property companies ou companhias de alguma outra atividade industrial ou comercial, mas que detenham algum tipo de imóvel, algum fluxo financeiro que possa ser empacotado em uma operação de crime. Mas, obviamente, que a gente sempre vai é natural esperar que o portfólio tenha uma concentração em companhias do setor imobiliário ou do setor de property. E, Mariano, você também tocou num ponto importante, específico, porque tenho conversado agora, esse ano em particular, com o maior número de gestores desse segmento de recebíveis imobiliários. E sempre vem essa pergunta, o investidor quer saber qual é o perfil de crédito, se a pessoa já conhece os termos, o que é high yield, o que é high grade. E, como você falou, às vezes fica difícil fazer essa classificação de uma forma tão objetiva, tão direta. Porque esse é o ponto que eu gostaria que você trabalhasse um pouco mais dentro do perfil do fundo, Então, a ideia é que você consiga achar no mercado operações que quando você olha lá, sei lá, o balanço de uma empresa, ou você vai pegar uma carteira pulverizada, que está lá, lastreada lá no segmento de residencial, e você, de repente, não tem uma característica tão boa de crédito, mas, do outro lado, aí você cobre uma taxa maior. Então, a princípio, você classificaria como um high yield. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ter, do outro lado, garantias muito sólidas. Enfim, uma série de garantias que, na prática, acaba virando praticamente um high grade. Então, às vezes, é melhor do que você ter um balanço ou um perfil de crédito melhor, mas que, daí, de repente, do outro lado, a garantia não é tão forte. Então, pode até estar num nível de risco maior do que o primeiro caso. Então, acho que você vê, então, que a Polo Capital consegue gerar esse benefício, esse valor para o cotista em cima dessa estratégia específica? Sim. A gente acha que um segmento bastante interessante de atuação são companhias que a gente chama de middle market, são companhias que, muitas vezes, conseguem, no mercado de capitais, e cada vez mais no mercado de capitais com o crescimento dos fundos de crédito, dos fundos imobiliários de CRI, conseguem condições mais vantajosas do que ela consegue no banco. O banco não consegue, não está disposto a dar um prazo tão longo quanto a gente consegue emitir um CRI, muitas vezes, por política do banco. Acho que, na verdade, os gestores de crédito tentam ocupar os espaços onde o banco não está focando, porque o banco sempre tem um custo de capital menor. Ele é uma franquia de depósitos, a gente não vai competir com os grandes bancos em termos de custo de capital. Ninguém vai investir nos fundos da Apollo ou de qualquer gestor de crédito para receber o que ele recebe no CDB. Tem que ter um retorno maior e, portanto, o nosso capital é mais caro. Então, a gente tenta ocupar os segmentos onde o banco está desfocando, dos quais o banco está desfocando. hoje os bancos seguem com muito apetite para repasse em crédito imobiliário plano empresário e para grandes empresas e outras linhas, linha de exportação, enfim. Então, a gente precisa procurar autos e consignados, isso não faz parte do mandato imobiliário, mas faz parte da nossa área de crédito como um todo aqui. Então, na verdade, o que a gente observa é que hoje as companhias middle market estão menos atendidas pelos bancos, então a gente consegue companhias que têm balanços bem redondinhos, negócios bem redondos, detêm fluxos ou bens imóveis que podem servir de garantia ou lastro para uma operação de CRI e a gente consegue extrair uma taxa bastante interessante. Então, por exemplo, nós liquidamos há cerca de um mês um CRI com uma companhia que detém imóveis, exonerou esses imóveis como garantia, tem um contrato de aluguel celebrado entre a empresa patrimonial e a empresa operacional para esse imóvel, esse contrato é o lastro do CRI, a gente conseguiu emitir esse CRI a CDI mais 8 e é uma empresa que a Prime Money, esse leverage da companhia era aproximadamente dívida líquida e debida 0,7 vezes. A maior parte desse capital que nós criamos 18 milhões, a maior parte é para substituir dívida bancária e tem uma parte menor, uns 30%, que são para expansão. Então, na verdade, pós Money, após todo esse capex, a companhia vai estar aproximadamente 1,1, 1,1 vezes a dívida líquida e debida. É uma dívida bem baixa, é uma companhia que tem uma replicabilidade receita muito alta, ela fornece químicos para a agroindústria, alguns químicos têm um switch in cost, então, têm uma resiliência do cliente. Isso é um fator que a gente procura muito em todas as operações que a gente faz, principalmente na parte corporativa, qual é a resiliência, a replicabilidade de receita e de margem daquela companhia, é um fator que é muito importante para a gente na análise de crédito. Então, você vê, a gente tem imóveis, um balanço pouco alavancado, uma companhia que não tem rating, uma operação sem rating, mas que, assim, é uma empresa de uma receita menor, mas que, em termos de qualidade de crédito, tanto na parte quirografária como na parte da nossa operação que conta com garantias de cessão de fluxo e imóveis, é um crédito que a gente julga muito robusto. A gente acha que o risco de perda permanente de capital ali é muito baixo e, ainda assim, a gente consegue uma taxa que é uma taxa que seria considerada raiú. Bom, interessante, mas só para traduzir aqui para a audiência, você falou de uma série de termos técnicos que você falou lá, por exemplo, você tem uma empresa que, de repente, não tem um poste tão grande, não é tão conhecida e tal, tem um porte médio, mas que, olhando para o balanço dela, você falou do EBITDA, uma relação com a dívida de 1.1 ou praticamente 1, quer dizer, isso quer dizer o quê? Que a empresa, a geração, para pagar a dívida que ela tem atualmente, basta a geração do caixa dela ao longo do ano, enfim. Exatamente, exatamente. Só para dar um exemplo, tem empresas listadas que você tem mais acesso a balanço aí, essas empresas que, de commodities, por exemplo, ou empresas que são, depende de capital intensivo, quer dizer, tem alavancagem que vão, essa relação, vão a 3, ou até muito mais do que isso, não é, Mariano? Exato, exato. Você pode encontrar 3, 3,5, às vezes até 4. Então, quanto menor esse indexador, menor o grau de alavancagem da companhia e menor, portanto, o risco de crédito. Sim, interessante. E, Mariano, lendo o relatório de vocês, acho que é um relatório bem interessante, então, eu recomendo aí que a nossa audiência também leia, é um relatório bem completo, lá você coloca duas estratégias, vocês têm uma estratégia chamada estratégia core e uma estratégia chamada satélite, então, eu gostaria que você explicasse melhor aqui para a nossa audiência o que é exatamente essa estratégia core e a estratégia satélite. Tá, bem, a ideia de colocar essa classificação, assim, mantidas as condições de mercado dentro do que a gente está acostumado a ver, é razoável esperar que o fundo vai ter a maior parte do seu capital investido nas estratégias que a gente denomina como estratégias core, que vão ser estratégias CRIs pulverizados, onde, na verdade, nós adquirimos créditos imobiliários relacionados a imóveis performáticos, que, às vezes, imóveis já estão prontos e entregues com a Bixi, e nós fazemos CRIs que compram em caráter definitivo esses créditos imobiliários, então, uma incorporadora pode ser dentre as incorporadoras listadas ou as incorporadoras de capital fechado. a incorporadora tem interesse em vender uma determinada carteira que tem lá 100, 200, 500 clientes, 500 contratos diferentes referentes a 500 apartamentos ou 500 salas comerciais ou o que for, nós podemos comprar esses ativos e a alienação fiduciária dos imóveis passa ao CRI holder, ao detentor do CRI, então, no evento de um dos 500 clientes não pagar a operação a gente pode executar o imóvel adjudicá-lo e depois, quer dizer, caso ele não saia no leilão, nos dois leilões da AF, a gente adjudicá-lo e depois procurar vender o imóvel e normalmente essas operações saem com um imóvel que vale na largada aproximadamente duas vezes o valor da dívida remanescente. Então, essa é uma operação pulverizada onde o mesmo patrimônio separado do CRI ele tem ali explodido embaixo uma miríade de clientes que são sacados da operação. Essa é uma modalidade que a gente considera core, a gente já tem um track record bastante longo nesse segmento e a gente tem uma operação dessas aí já comprometida para liquidação em novembro ou dezembro que vai consumir parte do caixa do fundo. A outra estratégia core seria o segmento de CRI corporativo, seja um CRI ou com algum tipo de imóvel em garantia ou com uma sessão de um fluxo de aluguéis por exemplo em garantia. Então, por exemplo, uma empresa que tem um imóvel alugado para uma universidade e ela quer antecipar esse aluguel ela pode ceder a gente pode adquirir esse aluguel pagar por esse fluxo a empresa entra como co-obrigada desse fluxo garantia da co-obrigação aliena o imóvel objeto do aluguel. Então, a gente fica não só com o fluxo como com a alienação fiduciária do imóvel. Então, essas operações corporativas e pulverizadas são o foco do fundo. Acho que é razoável esperar que em qualquer momento do tempo salvo se a gente tiver uma mudança muito grande de oferta e demanda dentro de diversos segmentos a maior parte do capital do fundo vai estar investido nesse tipo de operação. E aí a gente tem as operações as estratégias satélites que são aquelas que eventualmente a gente pode completar quando houver uma oportunidade interessante. Aí a gente entra em operações de loteamento operações trading oportunitico em FIIs operações com garantias não performadas e outros segmentos outro tipo de crédito que não é core mas eventualmente pode haver uma operação com características interessantes o suficiente para que a gente invista. E dentro da a gente acabou não comentando isso dentro das características do fundo por exemplo dentro dessa estratégia core onde você parte dela pode ser no cripo verizado enfim essa parte loteamento residencial vocês estão mais concentrados na região sudeste ou você já tem também essa diversificação maior geográfica? Olha a gente está mais concentrado na região sudeste eu acho que isso a gente aí vale um pouco a nossa bagagem como a gente falou no início da conversa a gente num evento durante uma onda de inadimplência causada por um macro enfim a gente vai fazer as execuções que normalmente correm extrajudicialmente a alienação fiduciária ela obedece um rito extrajudicial um rito cartorial mas muitas vezes o cliente judicializa o processo e aí a celeridade qualidade das decisões dos tribunais ela é muito relevante se o desfecho do crédito for a judicialização porque enfim durante a judicialização o seu capital está ali indisponível e congelado e você precisa resolver aquilo rapidamente para você reaver aquele capital e poder reinvesti-lo em uma nova operação para rentabilizar ajudar a rentabilizar a quota do fundo então a gente prefere São Paulo Minas enfim um pouco Rio de Janeiro alguns estados da região sul isso vai muito com o comportamento e a jurisprudência nos casos onde há judicialização bom interessante Mariano e aí você comentou também eu achei interessante isso no relatório no último relatório de vocês dentro da então dentro da estratégia estratégica que está lá então previsto o regulamento do fundo o gestor pode alocar em cotas de fundos imobiliários não somente de do segmento de CRI mas também de Tijolo porque eu vi pelo menos no último relatório inclusive vocês têm alguns fundos por exemplo do segmento corporativo isso normalmente vai ser improvável a gente alocar em fundos de CRI a não ser que tenham porque na verdade é isso que a gente faz na carteira na carteira própria do PORD mas eventualmente pode haver um deslocamento que nos motive a fazê-lo mas a gente esse ano a gente teve a segunda oferta do fundo que ela foi o direito de preferência foi antes da crise do COVID ficar mais notável e o book foi depois da crise do COVID já ter deslocado os preços de mercado e a percepção de risco então ela foi meio cheia meio vazia mas a gente esse capital que nós levantamos e você já tinha perguntado o tamanho do fundo o fundo tem hoje 200 milhões de reais mais ou menos de patrimônio dos quais 100 milhões aproximadamente vieram dessa segunda oferta em fevereiro março de 2020 então quando a gente recebeu esses recursos da segunda emissão na verdade a gente tinha algumas operações lá no pipeline e a gente resolveu enfim acompanhá-las antes de liquidar para ver como é que ia ser o comportamento da inadimplência ou no caso de corporativas como é que ia ser o comportamento da receita da margem daquela companhia num cenário que se mostrou ali completamente surpreendente e uma dessas operações a gente resolveu não fazer porque a gente entendeu que se a crise fosse um pouco mais longa em retrospecto isso não vai acontecer mas a companhia poderia ter dificuldade e a gente teve a felicidade ou enfim a sorte ou a competência de pegar parte desses recursos e investir em diversos FIIs que estavam negociando a yields que a gente julgava muito muito interessantes então fizemos muito bem essa alocação de capital no setor de FIIs enquanto a gente observava as operações estruturadas para ver aquelas que ficariam de pé ante o novo cenário de risco e aí ao longo de junho para cá maio junho para cá a gente vem liquidando as operações estruturadas e botando esse capital para funcionar e nós conseguimos com esses investimentos nos fundos imobiliários não diluir a distribuição que a gente conseguiu alcançar ao longo do ano calendário então a gente teve muita consistência no trading de FIIs a gente faz uma análise detalhada do que tem embaixo de cada ticker desses e aí eu acho também que vale qualificar tem algumas operações onde a gente busca de fato ganho de capital a gente lá no início da pandemia entrou no setor de shoppings a gente entendeu que os FIIs tinham caído muito mais do que as companhias listadas e estavam a preços realmente que precificavam zumbi land ninguém mais saindo de casa nunca mais ou ficando em casa por um tempo muito dilatado e depois liquidamos essas operações realizamos ganhos de capital e algumas operações a gente consegue entender como um carrego operações que tenham como você falou corporativas lajes corporativas onde a gente consiga mapear que são bons inquilinos que você tem uma agenda de renovatória razoavelmente benigna e você consegue ver qual é a replicabilidade daquele yield para carrego a gente compara isso com um CRI por exemplo se um fundo de lajes determinado com bons inquilinos etc opera 7% de yield e esse yield é corrigido pelo IPCA eu faria um CRI desse fluxo de aluguéis IPCA mais 7 se a resposta é sim eu tenho uma prerrogativa para comprar um embasamento para comprar esse FII sendo que o break even dessa comparação entre o FII e o CRI deveria ser ainda mais deveria ter um spread entre o CRI e o FII porque o CRI vai ser menos líquido do que o FII então eu deveria até aceitar o FII no yield mais fechado porque eu tenho a liquidez na bolsa para sair dele que é uma liquidez naturalmente maior que eu teria no CRI então a gente olha os FIIs como você colocou a pergunta tanto em oportunidades de ganho de capital como oportunidades de carrego quando eu consigo entendê-lo como uma proxy de um CRI corporativo por exemplo sim até desculpa Mariana na hora que eu perguntei eu perguntei de uma forma incorreta na verdade dentro da estratégia satélite além dos CRIs não fundos de CRI porque obviamente vocês além dos CRIs você poderia colocar também como tem agora cotas e outros fundos imobiliários daí claro fundo de tijolo não faria sentido o fundo de CRI comprar a não ser que realmente como você falou se tivesse uma situação muito grande um fundo de CRI como pode comprar cotas de outro fundo de CRI exatamente e Mariano fala um pouco da carteira quais são os principais CRIs hoje que está dentro do fundo então vamos lá a gente tem vou escolher aqui algumas posições para a gente ilustrar para o pessoal que está acompanhando por exemplo eu já falei da operação de Alcolina que a gente liquidou há cerca de um mês aquela companhia de químicos que a gente emitiu a CDI mais oito a gente tem o CRI Rioave que é uma companhia que opera no estado de Pernambuco principalmente os imóveis são principalmente no Recife uma carteira muito parruda de imóveis comerciais com excelentes locatários e é um CRI onde a gente tem não só os imóveis alienados fiduciariamente esses imóveis representam cerca de 230% de saldo devedor do CRI e além disso a gente tem a cessão do fluxo de aluguéis para servir a dívida do CRI então a gente gosta bastante desse tipo de estrutura porque se você pensar por exemplo ele tem lá imóveis alugados para alguns dos grandes bancos então para que o CRI seja para que as parcelas do CRI sejam pagas a minha primeira linha de risco creditício é que os inquilinos dele ou seja os bancos as empresas multinacionais que alugam os imóveis deles paguem o aluguel esse aluguel cai numa conta vinculada da operação esse fluxo de aluguel normalmente faz 1.6 1.7 vezes o valor da PMT do CRI então eu preciso que aproximadamente 60% do aluguel seja coletado num determinado mês para que a conta vinculada acumule o montante suficiente para pagar a PMT desse meu CRI então minha primeira linha de defesa eu já estou protegido por uma inadimplência de aluguel de aproximadamente 30% se houver uma inadimplência de aluguel maior do que 30% aí sim a companhia precisa completar esse pagamento do CRI e aí entra a análise do balanço da companhia e se nada disso funcionar eu tenho alienação fiduciária do imóvel a gente pode executar o imóvel então é uma operação da qual a gente gosta bastante bem uma operação pulverizada a gente tem alguns CRIs onde a gente tem diversas incorporadoras que cederam carteira e por exemplo a gente tem a gente já trabalhou com eu diria quase todas as incorporadoras do estado mas por exemplo a gente tem CRIs onde a gente tem um mix de imóveis comerciais e imóveis residenciais onde a gente tem alienação fiduciária dos imóveis e a gente recebe diretamente do cliente e acho importante também mencionar a maioria desses CRIs pulverizados conta com uma tranche subordinada ou seja o PORD tende a deter a tranche sênior ou mezanina e abaixo dessa tranche do PORD tem a tranche subordinada que é detida por um investidor que assume um risco maior porque as primeiras perdas de capital vão consumir prioritariamente o capital do subordinado então quando eu mencionei aquela crise de 10 pontos do PIB que foi particularmente danosa para o setor imobiliário essa subordinação foi um instrumento bastante eficaz de proteger o patrimônio do PORD então nesses CRIs pulverizados que contam com esse tipo de subordinação isso é um fator bastante interessante bom como você comentou o fundo já está de pé desde 2011 então realmente o investidor olhando lá o resultado é um grande teste porque essa década vamos dizer assim que estaria fechando agora final de 2020 foi uma década realmente complicada eu falo isso várias vezes aqui no programa em outras lives que eu participo porque o crescimento foi muito pequeno médio e a gente teve um período muito crítico foi ali de 14, 15, 16 enfim incluindo uma crise não só econômica mas uma crise também política e agora que a coisa estava recomeçando a gente teve o impacto do COVID então realmente é um teste de estresse vamos dizer assim uma carteira de crédito que suporta possíveis inadimplências acho que é realmente um período que o investidor consegue avaliar bem a qualidade da carteira obviamente a qualidade da gestão e Mariano o assunto que a gente estava comentando também aqui que eu comentei que está bastante quente é a questão de GPM se você pegar o GPM nos últimos 12 meses acho que acabou de sair agora de novo sem ceder quer dizer já está acima de 20% você acha que esse comportamento de GPM ele é um choque temporário porque ele tem uma composição muito do atacado aí tem uma sensibilidade maior ao dólar então a gente teria agora uma probabilidade maior de ter uma reversão desse GPM ou você acha que ainda é algo mais persistente e que pode inclusive ter uma transmissão que eu acho que esse é o grande receio também uma transmissão para o próprio IPCA então aí entra um pouco da sinergia que a gente estava discutindo mais cedo aí na conversa a gente a nossa área macro segue todas essas coletas e tem no fundo macro apostas que podem se beneficiar desse tipo de descolamento ou se aproveitar de um movimento na estrutura termo ou das Bays ou dos frás e a gente tenta trocar ideia com eles frequentemente ou regularmente para tentar entender onde estão os riscos e as oportunidades então quando você olha GPM e IPCA acho que a leitura da casa enfim a gente não vê nenhum já não via antes dessa divulgação nenhum arrefecimento aí no GPM muito impulsionado pelos agrícolas e portanto pelo dólar em comparação ao IPCA então a nossa leitura atual é que o GPM vai continuar mais pressionado do que o IPCA a gente não vê esse mecanismo de transmissão e a gente vê o GPM ainda mais pressionado que o IPCA e aí eu acho que o comentário também em linha com o que a gente escreveu naquele artigo eu acho que como a gente abordou mais cedo a nossa composição a nossa diversificação de indexador eu acho que os ativos que são corrigidos por GPM ou mesmo por IPCA na verdade um fundo de papel ele tem aquele accrual do GPM ele vai no principal da operação então ele vai no valor patrimonial da cota e ele afeta na distribuição somente aquele cupom da operação que também é corrigido pelo GPM mas a poupança que o investidor está fazendo no fundo imobiliário o valor patrimonial ele está sendo incrementado pela correção do GPM e eventualmente isso vai ser capturado ao longo do tempo nas distribuições futuras ou no pré-pagamento da operação se o tomador desejar pré-pagar então eu acho que como e quando você compara isso com fundo de tijolo é óbvio que no longo prazo tem que o ativo real deveria acompanhar algum nível de inflação mas isso não é contratual é o que a gente tentou pontuar no artigo uma operação de dívida onde a correção é IGPM mais 7 vamos supor contratualmente se o IGPM andar 5% no mês aquela dívida cresceu 5% não necessariamente o valor de mercado daquele tijolo daquele imóvel logístico daquele imóvel comercial você poderia monetizá-lo 5% a mais em relação ao mês anterior isso depende de oferta e demanda do mercado esses preços devem acompanhar a longo prazo a inflação a evidência empírica que isso acontece mas não necessariamente na janela de investimento de horizonte de investimento que o cotista está vislumbrando para aquele fundo de tijolo então eu enxergo que essa incerteza quanto a estrutura a termo de juros e índices de inflação ela torna os fundos de papel o segmento dos fundos de imobiliários de papel de CRIs ainda mais interessante na composição de carteira dos investidores para fazer um mix com os fundos de tijolo Sim, não é interessante o teu argumento porque é um argumento muito importante para o investidor entender que o processo de diversificação da carteira de fundos de imobiliários envolve deve ter uma composição e até hoje eu vejo que muita gente está bem concentrada em recebidos porque você tem esse hedge essa proteção em momentos como esse você tem esse pico de inflação e é contratual como você falou não depende de condições de oferta e demanda precisamos de um fundo de tijolo que no longo prazo pode ser que acompanhe mas enfim não está de repente dentro do teu horizonte de investimento de repente você tem que resgatar ou usufruir desse dinheiro uma curiosidade Mariano se você tem essa essa associação dentro da gestora com a área macro a área de pesquisa econômica aí você vamos lá está enxergando que de repente nos próximos anos ou dois anos você vai ter um pico de GPM ou um pico de IPCA como é que funciona isso no processo originação você consegue originar mais para o lado de GPM ou mais do lado do IPCA ou isso está um pouco fora do controle da mão do gestor caso a caso a gente consegue algumas originações determinar se a gente vai emitir ICDI mais ou inflação mais em outros casos isso é mais difícil por exemplo crédito pulverizado onde a gente adquire uma carteira que já roda o contrato que a gente vai adquirir em caráter definitivo já é IGPM mais alguma coisa então naturalmente essa operação já é IGPM mais então mas por exemplo operações corporativas a gente tem uma uma latitude maior para definir se vai ser CDI ou se vai ser IGPM né e eu acho que assim é é o que você falou né quando a gente olha o panorama se a gente vai liquidar um CRI para 5 anos de prazo sei lá duration 3 anos é importante a gente ter esse impunte da área macro sobre o comportamento da vamos supor a empresa topa emitir a CDI mais 7 ou IPCA mais sei lá 8,5 vale a pena a gente trocar uma ideia com a área macro para ver qual é o que a gente está lidando com o que a gente está lidando em termos de risco retorno de cada proposição né então é é bem importante essa sinergia assim é de novo nem toda nem toda operação é possível fazer isso mas nas corporativas eu diria que na grande maioria a gente consegue bom legal Mariano e a gente sempre nas entrevistas eu faço isso principalmente aqui na parte de de recebido imobiliário né que num primeiro momento é um conhecimento mais técnico com alguns conceitos que investidor principalmente que está começando não é do dia a dia dele então eu queria que você explicasse porque também ali no relatório de vocês o que que é esse conceito de uma tranche sênior mezanino enfim subordinário como você falou legal bom esse é um conceito que vale tanto para CRIs quanto para FIDICS e até algumas emissões de debênture mas a gente se atendo aqui a CRI pode beneficiar quem está nos acompanhando também quando for olhar para o segmento de FIDICS né esse trancheamento sênior mezanino subordinado às vezes não existe a tranche mezanino às vezes é só a sênior e a subordinada é basicamente uma uma compartimentalização do risco de crédito né então se você tem qualquer CRI ou qualquer FIDIC ele tem um ativo e um passivo né as tranches sênior mezanino subordinado elas compartilham o mesmo pool de ativos porém é uma estratificação do passivo qual é a funcionalidade disso para que isso serve né no fim do dia vamos supor que um determinado CRI nosso ou CRI qualquer aí que venha mercado ele comprou 10 créditos né imobiliários né ele é um CRI de 10 milhões e tem lá 1 milhão de subordinada 2 de mezanino e 7 de sênior né são 10 créditos cada um de 1 milhão então se um crédito no final não pagar virar pó não teve recuperabilidade nenhuma virou zero é a tranche subordinada desse desse passivo vai virar pó toda perda até 1 milhão de reais ela é inteiramente atribuída a esse subordinado então se a perda for 500 mil reais o CRI subordinado vai ter uma perda de capital de 50 e todos os outros vão ser resgatados a paro o sênior e o mezanino se a perda for por exemplo 1 milhão e meio todo o CRI subordinado vira pó e ainda vai sobrar uma perda de 500 mil reais para a tranche mezanina que começou com 2 milhões de reais então ela vai ter uma perda de 25% então quando a gente fala da tranche sênior para que aquela tranche sênior tenha uma perda nessa estrutura que eu sugeri aqui você precisa que o pool de ativos tenha uma perda maior do que 30% qualquer perda menor do que 30% ela não chega a ter a tranche sênior por isso que eu mencionei que na crise de que a gente teve em 14 15 e 16 eu diria até 15, 16, 17 talvez setor imobiliário mas enfim os nossos CRI sênior apesar de você ter tido mais problemas no setor eles não foram atingidos porque você tinha esse colchão de garantia além do excesso de garantia do valor do imóvel sobre o valor da dívida esse trancheamento é uma garantia em cima de uma garantia então não sei se ficou claro aí o meu desenho aqui rapidinho mas esse é o esse é o conceito básico é óbvio que durante a emissão como você tem recebimentos o sênior recebe dependendo da cascata o mesanismo também recebe ao longo da operação esses índices de garantia de trancheamento que começam nesse exemplo que eu dei 70, 20, 10 eles podem ir mudando ao longo da operação mas o conceito básico do trancheamento é esse que eu tentei explicar aqui então dentro de um processo de originação dependendo de vocês como gestores já não eu gostaria de ter uma tranche sênior e meio que já vai direcionando essa composição e existe uma diferença o spread é muito diferente por exemplo quem é o que tem a proprietária da tranche sênior por exemplo tem uma taxa muito menor do que quem assume mais risco numa tranche subordinada é isso depende de emissão para emissão e também da natureza do pool e do nível de subordinação então assim isso varia muito mas a gente gosta por exemplo só para te dar um exemplo a gente tem 1,5 1,60% da carteira hoje num CRI que é não performado seria dentro daquelas estratégias satélite que você apontou ali a gente prefere estar numa tranche sênior porque o imóvel é não performado e aí a gente o ativo já tem uma natureza de risco um pouco maior pelo fato de não ser performado tem todo o rito de liberação conforme medição de obra essa governança toda mas ainda assim a gente acha que a gente abre mão de taxa é suficiente para justificar a operação mas varia assim acho que normalmente você está falando em parâmetros de mercado o CRI sênior vai ter uma taxa talvez dois pontos abaixo subordinado do mezzanino enfim dois, três pontos depende da operação bom, mas em resumo para o pessoal entender de uma forma bem resumida se você olhar para um CRI que você enxerga que tem algum tipo de risco e você está lá na tranche não, mas a tranche é a tranche sênior você ainda como você falou um exemplo ainda suporta um nível porque é elevado imagina um estresse grande de crédito você está falando de 30% ainda assim você está preservando o teu fluxo o teu capital é como se fosse um seguro o que você abre mão de taxa é como se fosse um prêmio de seguro que você paga para ter uma proteção até vamos supor 30% de perda sim e Mariano já olhando para 2021 a gente já está próximo no final do ano todo mundo se for acabar pois é pois é o que vocês estão enxergando mais de oportunidade é mais do lado de um CRI corporativo ou no pulverizado olha a gente está a gente está vendo muita oportunidade no corporativo como eu te falei companhias que tem necessidade de financiamento entre 10, 15 milhões de reais e até 100 milhões de reais que estão pouco atendidas pelo segmento de bancos e também o pessoal de DCM que a gente chama Debt Capital Markets porque obviamente a agenda de todo mundo prioriza a maioria dos participantes prioriza operações maiores onde as mesas de DCM vão gerar um FII maior a gente gosta do espaço que está menos atendido que a gente consegue encontrar situações onde eu corro o risco de high grade e eu tenho taxa de high yield então a gente continua vendo muita oportunidade nesse segmento de companhias menores na parte pulverizada a gente tem uma operação que eu espero na próxima poder dar detalhes que ela é uma operação razoavelmente inovadora que a gente deve liquidar em novembro talvez dezembro é no pulverizado que eu acho que o pulverizado deu uma secada porque basicamente esses créditos que rodam no balanço das incorporadoras as incorporadoras se capitalizaram muito via follow-ons de equity e algumas abrindo capital então na verdade eles não têm necessidade de vender esses ativos e são ativos que rodam até IPCA mais 12 então é um ativo muito gordo e elas com uma base de capital mais robusta depois dos follow-ons não têm muito interesse em vender esses ativos ou se vender querem vender com um ágio muito grande com uma taxa muito baixada e aí o comprador desses ativos encorreria num risco de pré-pagamento muito alto então a gente está em breve saindo com uma operação que a gente entende conserta essas questões e a gente vai reportar nas cartas mas então eu acho que a gente continua vendo respondendo a sua pergunta muito forte a parte corporativa e a parte de pulverizados ainda para a gente vai requerer muita criatividade porque esses ativos hoje são muito gordos para os incorporadores venderem bom interessante Mariano então a gente chegou aqui na parte final da nossa entrevista eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais bom primeiro agradecer a participação o convite para participar eu acho que como consideração final eu diria aos investidores e potenciais investidores de FIIs que eu acho que o segmento a gente vê muitas emissões grandes no segmento de logística lajes e etc shoppings os fundos de papel seja o nosso seja de outras casas que estão no mercado são instrumentos interessantes para a composição de carteira eu acho que até como você recomendou a leitura do artigo ali está explanado com mais detalhes mas a gente entende que os fundos de papel eles têm essa proteção inflacionária numa janela mais curta do que o tijolo pelo efeito de ser uma proteção contratual e essa diversificação de CDI mais inflação mais a maioria dos fundos de papel tem ela também é interessante porque há uma incerteza fiscal muito grande então se você tiver só inflação mais você corre o risco da taxa real abrir por algum efeito fiscal as bens abrirem e a sua operação ficar em uma taxa desinteressante as operações CDI ao contrário elas capturariam esse aumento da Selic nesse tipo de cenário então eu acho que não só os fundos de CRI compõem bem carteiras como também os próprios fundos de CRI dentro das suas carteiras se beneficiam dessa diversificação de indexador então eu chamaria atenção para o nosso segmento que é um segmento que tem uma proposição de valor que a gente julga interessante para o investidor de fundo imobiliário e é isso a gente está à disposição aqui para qualquer esclarecimento do nosso fundo enfim da proposição de valor que eu estava tentando compartilhar aqui Bom Mariano então obrigado novamente pela tua participação a conversa foi muito produtiva acho que conseguimos aqui explicar muito bem todo o processo de gestão a característica da carteira do POD mas também você agradecer que você contribuiu também com conceitos do mercado de crédito e recebíveis de forma geral então tenho certeza que a nossa audiência vai gostar dessa entrevista enfim então espero também conversar com você novamente em outra oportunidade e por último aqui também queria de novo ressaltar para a nossa audiência hoje então dia 23 de novembro a gente está no primeiro dia da nossa Black Friday então aproveite essa oportunidade para comprar qualquer produto ou serviço então seja um plano Fidata Data Plus Professional relatórios e cursos com 20% desconto porque por tempo limitado vai até o dia 30 de novembro então às 23h59 então aproveite essa semana aí então Mariano grande abraço para você até a próxima oportunidade então um abraço até a próxima então para a nossa audiência também um grande abraço e até o próximo programa até mais Tchau Tchau Obrigado.